O Sol A areia contemplando a maré cheia e no horizonte os sonhos não tem fim Deu seis a noite, fez o dia, deu pra letra, melodia e não fez você pra mim Anoiteceu e o céu virou, cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou, cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Deitados na areia contemplando a maré cheia e no horizonte os sonhos não tem fim Deu seis a noite, fez o dia, deu pra letra, melodia e não fez você pra mim Anoiteceu e o céu virou, cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou, cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou, cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou, cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor Cachoeira de espelhas cadetes iluminando o nosso amor